Fala meu povo, meu povo, hoje eu tô trazendo vocês aqui no bairro de Santa Aleixo pra vocês conhecerem um pouco da minha periferia aqui do Recife hoje meu povo, pra vocês que não sabem, nós nos encontramos aqui na parte alta de Jaboatão e é Pedro, é meu povo, hoje a gente veio pra Jaboatão prestigiar esse bairro maravilhoso aqui de Santa Aleixo lembrando a vocês galera, que todos esses bairros que Pedro tá fazendo esses dias é tudo as periferias da nossa capital, do nosso Recife aqui meu povo, já não faz parte de Recife aqui já é município de Jaboatão dos Guararapes então vim trazer vocês aqui, lembrando que o dia hoje se encontra galerinha pra o que vocês não sabem, vocês que se encontram fora os nossos irmãos, os nossos conterrâneos hoje meu povo, amanheceu num brado aqui em Jaboatão galera em Recife choveu também, choveu no nosso Recifão então meu povo, a gente tá aqui em Jaboatão vou levar vocês ali até o terminal, a integração ali de metrô o terminal de ônibus, pra gente conhecer um pouco desse lindo bairro aqui galera era tipo, um tipo dos bairros meu povo, daqui de Jaboatão que tava assim, que eu tava com muita vontade de trazer todos os inscritos aí do canal Coisa de Recife pra vir conhecer essas periferias meu povo o intuito aqui de Pedro é trazer vocês nas periferias do meu Recife do meu Jaboatão, do Capo de Santo Agostinho todas as capital daqui de Recife e todos os bairros meu povo então, hoje meu povo tá um excelente dia pra gente fazer vídeo e aqui vocês tão vendo como é a periferia de Jaboatão dos Guararapes é como eu falo meu povo independente de Jaboatão, de Recife todas as periferias meu povo são tudo, assim, até me surpreende galera por que Pedro? Por que meu povo? porque até eu mesmo tinha um olhar das nossas periferias galera um olhar como Pedro? um olhar que as nossas periferias eram desorganizadas meu povo cheio de buraco, as ruas sem aquele água encanada sem tubulação de jigoto, essas coisas meu povo mas não galera, meu povo é tudo a parte alta só pra vocês entenderem aqui de Jaboatão galera tá vendo? A parte alta do nosso Jaboatão então meu povo, Pedro tá fazendo parte aqui desse bairro aqui que Pedro já falou o nome é, assim, eu me esqueço galera mas, ali na frente eu vou pegar a Santa Aleixa então meu povo, aqui o rim daqui galera é só ladeira meu povo vou até parar aqui tem tanta de gente ali deve ser o que? Tanta gente ali né meu povo vamos dar uma olhadinha mais pra gente, deve ser bem tipo eu acho que é bem um velório galera eu acho né ou não, eu acho, sei lá só a gente chegando lá a gente vai ver meu povo então meu povo, é o nosso bairro de Santa Aleixa Jaboatão dos Guararapes meu povo olha aí toda a população de Jaboatão dos Guararapes se senta aí abraçado com o canal Coisa de Recife trazendo vocês aqui meu povo, olha aí meu povo vocês aí que nunca viram como é um cortejo de um funeral galera aqui no nosso Pernambuco a partir de hoje vocês vão aprender como é que é e vão ver como é que é galera aqui a gente ainda é como se fosse nos tempos das antigas galera como assim Pedro? como assim Pedro? vocês vão ver agora com seus olhos meu povo como é que é aqui a gente ainda tem na nossa tradição galera e é Pedro, é é galera qual a tradição Pedro? tradição meu povo de antigamente quando a gente faz um funeral aqui galera a gente vai tipo num cortejo meu povo num cortejo passando por dentro da cidade por dentro do bairro onde aquela pessoa que se foi morou tá entendendo galera? só pra vocês ver mais ou menos como é que é meu povo isso tudo aí galera é um cortejo que tá tendo aí um velório galera um velório não né meu povo tão indo de sentido ao funeral galera só pra vocês terem ideia e o canal Coisa de Recife teve a honra e a oportunidade de aqui acompanhar galera vamos acompanhar aí pra vocês verem mais ou menos como é que é e tudo isso aqui meu povo pra vocês que não sabem tudo isso aqui é Jabuatão dos Guararapes galera e é é já falei já estamos na nossa periferia de Jabuatão dos Guararapes meu povo a rua aqui ó galera pra vocês que não entendem a rua aqui é um pouco estreita meu povo mas assim dá pra gente ir super de boa dá pra gente ir super tranquilo agora travou meu povo agora não vai ninguém nem vai nem vem meu povo só quem vai é só os familiares só as as pessoas de boa galera então pra vocês aí mais ou menos ver como é que é aqui um cortejo quando uma pessoa que se vai no estado de Pernambuco galera assim tipo é muito difícil galera hoje em dia ir assim mas ainda se encontra ainda meu povo desse tipo ainda de funeral ainda as pessoas ainda tem esse hábito galera de levar assim meu povo então como eu falo meu povo a gente veio de lá a gente veio de lá e agora a gente tá indo sem tido meu povo eu tava indo de boa galera mas assim a gente chegou agora então tem que esperar meu povo não tem jeito e aqui a parte alta galera tá vendo meu povo a parte alta aqui do nosso jabuatão dos Guararapes aqui vai não tem jeito não galera aqui a gente vai ter que esperar ir devagarinho e é meu povo a gente tem que esperar e outra não adianta nem nem buzinar não adianta nem se estressar galera que as pessoas aí estão em luto e a gente tem que respeitar né meu povo tem que respeitar a dor do próximo embora que a pessoa ali tá partiu galera mas assim os familiares as pessoas ali a gente querida dele gosta e ama ele né meu povo então não adianta meu povo a gente tem que ficar aqui no passo da Ema devagarzinho pô Pedro o que é o passo da Ema Pedro passo da Ema galera pra vocês que não sabem aqui no Recife a pessoa anda bem devagarzinho galera bem devagarzinho anda para anda para só nessa pincuinha galera e é Pedro é meu povo aqui ó meu povo muito forte aqui nesse bairro aqui de Jaboatão é tem muitos mototaxi galera porque aqui tudo aqui é alto galera tudo aqui é alto e mototaxi aqui é boia meu povo aqui é um empurrando o outro só pra vocês terem ideia ó meu povo praticamente aqui é a pista desceu aqui a gente já sai desse bairro de Santaleixo galera aqui estamos de Santaleixo Jaboatão dos Guararap então descer essa rua aqui ó praticamente a gente saia do bairro meu povo mas assim eu não posso adiantar muito não galera eu tenho que ir aqui devagarzinho esperando aí a turma terminar aí pra vocês verem aí os carros ficam tudo esperando galera e é Pedro ficam tudo esperando aí os carros passarem galera pra gente poder ir então aqui o que tenho que fazer aqui é esperar eu também não vou cortar o vídeo não vou parar o vídeo porque Pedro não gosta de parar o vídeo Pedro você já conhece o jeito de Pedro trabalhar Pedro é raiz galera Pedro não gosta de enfeitar Pedro não gosta de maquiagem pô Pedro mas também tu deve ser muito ignorante não meu povo é porque eu gosto do jeito tradicional galera como é que é as coisas galera o jeito simples e o jeito correto meu povo vai ver se eu eu corto um pedaço do vídeo galera muita pesquisa poxa eu queria ver como era o final mas Pedro cortou o vídeo então não vai ter acesso né meu povo por isso vocês não vão ter ó galera aqui tem uma casinha baratinha ó dá uma pausa aí no vídeo aí ó galera vê que casa top galera pra vender aí ó e na beira da pista meu povo na beira da pista aqui uma casinha top vocês que estão procurando uma casinha top aí aqui é o lugar meu povo e é é galerinha e aqui é um bairro bom de morar aqui não enche d'água não meu povo bora aqui não tem problema de encher d'água bora aqui não tem problema de nada aqui é uma rua galera praticamente uma rua sem saída só pra vocês terem ideia mas a gente não vai pra lá não meu povo a gente tá indo pra cá que eu quero ir lá no onde fica os metrôs onde fica os ônibus meu povo eu podia ir por aqui pelo cantinho aí eu não vou nada vou esperar galera pedinho aqui vai esperar pedinho tá sem pressa pedinho tá não tá com essa agonia toda então eu vou esperar meu povo né galera por ao menos vocês aí vai ver como é que é galera é um cortejo aí de um funeral aqui em Recife é uma coisa assim diferente diferenciado ó tá vendo galera o cara veio correndo o cara já deu uma enquadrada nele então não pode correr não mas correr pra quê não tem como correr não meu irmão olha não corra não aqui não galera correr aqui ô Moreno ele ô Moreno que eu tenho canal de Youtube eu faço vídeo de bairro ele vai pra cá vai pra cá ele tá pro lado também que eu vou então é sem estresse é só na manha então meu povo a gente vai ter que esperar galerinha não vai ter de jeito que se tivesse um raúr aqui eu dava aqui sair aqui sai lá na frente só dali por aqui sai lá na frente sai lá então vou por aqui galera porque senão o vídeo vai ficar muito grande meu povo e os caras aí já tá falando ali ó não vá não não acelere não senão o cajale come galera e é Pedro é Pedro a gente nem sabe né galera quem é que que como é que se fala meu povo quem faleceu então a gente tem que respeitar meu povo tem que respeitar vai que é um cara aí brabo vai que é um cara manso é um trabalhador ninguém sabe então a gente tem que respeitar galerinha então eu tive que cortar por aqui galera pela comunidade não sei se vai ter acesso eu acho que vai ter galera então meu povo aqui sai lá na pista mago na pista principal sai não os caras o cara disse que aqui tem acesso porque tá tendo funeral ali na frente então Pedro vai voltar galera Pedro vai voltar porque não tem como a gente passar ali não meu povo porque tá tendo funeral aí na pista aí não tem como a gente passar não então a gente tem que voltar meu povo Pedro volta na hora passar ali pelo campo ali aquela agonia toda vou em nada então Pedro vai voltar por aqui galera a gente vai ter que acompanhar pior que ele vai ter que ir lá pelo metrô mas assim galera ele vai bem devagarzinho eu não sei se eu dou pause dale eu não sei se eu dou pause galera os carros estão todos já na enfocada galera porque praticamente meu povo aqui é a rua principal do bairro só pra vocês terem ideia galera é a rua principal do bairro até que andou o tempo que a gente foi lá ele deu uma adiantadinha então meu povo ali ele anda na manhã galera bem devagarinho o quem deu ritmo aí é ele meu povo e é Pedro é Pedro vai é galerinha é meu povo a gente tem que respeitar meu povo porque um dia falar uma coisa pra vocês um dia pode ser o dia de nós meu povo como assim Pedro como assim a gente respira hoje mas não sabe se vai respirar amanhã galera essa aqui é a verdade meu povo então eu assim meu povo eu tenho muito respeito tá entendendo galerinha Pedro Pedro tem muito respeito meu povo muito respeito só quem sabe a dor de quem perdeu galera é quem já passou por isso eu já passei pela dor do meu pai galerinha aí meu povo eu sei como é triste como é sofrido então meu povo assim né meu povo meu pai não andou assim no meio da rua não galera de caixão aberto não assim ele o carro já levou ele e tal já deixou ele opa desculpa aí minha amiga aí meu povo o carro já deixou ele já no já lá já pronto já pra tudo galera é porque como é que eu falo pra vocês meu povo ainda não sei como ainda existe ainda esse tipo de processo galera assim de andar no meio da rua e tal para tudo meu povo assim galera eu acho que isso aí é antes de antes que ele faleceu tá entendendo meu povo é que é tudo periferia galera tudo periferia aqui de Jaboatão por isso que eu digo a vocês poxa carro quase que bate no cara Pedro gosta de tacinha galera Pedro gosta de mostrar pra vocês a periferia meu povo canto que ninguém mostra Pedro mostra meu povo porque já falei galera isso aqui eu me identifico por que meu povo porque eu sou uma pessoa galera pra vocês terem ideia Pedro nasceu numa comunidade galera ainda nasceu e mora na comunidade então meu povo embora que eu faça muitas vezes vídeo da parte rica de Recife mas assim meu povo eu não gosto de esconder minha original meu povo eu não gosto de deixar de fazer meus conteúdos nas periferias não não importa qual seja né na que eu moro ou a que eu não moro então meu povo qualquer periferia aqui de Recife não importa que seja Jaboatão Polinda ou qualquer outro outro município daqui do Recife vocês vão sempre ter imagem galera vocês vão ter sempre imagem da nossa capital a rua principal é ali aí a rua ali tá parada galera a rua ali tá parada também não passa nada meu povo só pra vocês terem ideia galera não passa nada meu povo e é Pedro dá ali galera até os motoqueiros daqui galera parou tudo tá vendo assim meu povo vou ter que dar um tempão pra esperar galera eu acho que a pessoa que faleceu ele é um evangélico galera tem muitas pessoas aqui com semblante de evangélico bora meu amigão vou ver que eu consigo passar ali galera vou tentar ali vou me escorando ali vendo se eu consigo passar meu povo vou me espremendo galera se eu não me espremi ali a gente não vai passar aí não bom dia meu irmão então meu povo eu vou ter que dar uma de Diana Jones passando por aqui pelo canto aproveitar que os caminhões parou aí meu povo então a gente vai adiantando tá vendo pelo jeito a pessoa que faleceu é um evangélico tá vendo meu povo e aí a gente passou já pelo funeral graças a Deus ó esses carros e essas motos iam estar parando tudo galera pra ninguém passar tá vendo assim eles ficam feitos um batedor galera pra tu ter ideia eles ficam tipo como se fosse um batedor do velório e não passa ninguém galera não adianta não ô Pedro mas vou dar uma de doido vai dar de doido então meu povo graças a Deus que a gente passou ali passou super de boa ninguém é assim a não ser porque a gente tá de bicicleta né galera aí a turma não embaçou muito galera ó aqui é um canal meu povo um canal de Jaboatão aí um descanal aqui conhecido aqui de Jaboatão canalzão aqui como enche isso aí meu povo vem virado no xerém aí ó ele sai derrubando galera ele diz mesmo assim ó eu não mandei você fazer casar aí e derruba meu povo ó vou dar de por aqui que a gente vai sair lá na estação do metrô galera vai na contramão Pedro vou tem que ir galera não tem jeito dá ali galera beleza canal coisa de Recife ah então meu povo vou ter que dar de por aqui ó galera tem que dar de por aqui pra gente valeu meu irmão então valeu tamo junto ali não passa nada aí pai não tá vindo funeral aí vai então meu povo aqui em Recife é assim meu povo aqui é Jaboatão galera é município de Jaboatão mas tudo aqui é Pernambuco meu povo então as coisas funcionam aqui desse jeito olha galerinha aqui eu tô na contramão mas pode ficar sossegado pra ele tá no lugar super seguro e outra meu povo eu vou dar um abraço aí pra todos que ontem meu povo abraçaram aí o canal coisa de Recife chegaram juntos ajeitei minha bicicleta meu povo ajeitei minha bicicleta e aí eu esqueci galerinha vou ser sincero com vocês olha meu povo aqui eu vou passar por aqui eu saio lá pelo outro lado olha meu povo vou esquecer aí de botar o nome aí das pessoas que ajudaram aí o canal ajudaram o Pedro não galera ajudaram o canal se eles não ajudassem não ajudassem meu povo a gente nem aqui tava essa aqui é a verdade que é o terminal galera de Jaboatão dos Guararapes então eu fico muito honrado com todos vocês aí que abraçaram abraça o canal coisa de Recife e diz mesmo assim o quê? o canal coisa de Recife vai ficar um dia sem postar vídeo vai nada vai não galera então meu povo vou falar uma coisa pra você olha galera as pessoas estão descendo de onde vai aqui agora eu vou falar uma coisa pra você meu povo meu povo não brinque não com poder canal coisa de Recife que é terrível galera por quê Pedro? porque Pedro as pessoas amam Pedro e as pessoas abraçam o canal galera as pessoas não querem deixar de ter um vídeo aqui do canal coisa de Recife todos vocês aí eu amo de paixão aqueles que que podem ajudar galera aqueles que estavam com desejo de poder ajudar de querer ajudar mas não tinham condição galera aqui é o terminal que não tinha condição hein meu povo mas eu agradeço todos no fundo do coração aqueles que não poderam que não poderam ajudar galera mas ficaram com aquele intuito se eu tivesse aqui com condições agora eu não ia deixar Pedro sem fazer um conteúdo das periferias de Recife por nada então eu agradeço a todos ó meu povo eu vou descer galera olha eu aperto o freio não freia meu povo não freia pra ter o amigo Pedro não se acidentar galera então Pedro desce galera embora que é bem baixinha meu povo a ladeira é bem baixinha mas assim eu desço meu povo pra eu não me machucar só pra não ficar um dia sem vocês me ver galera e nem eu ver vocês aqui é o terminal os homens tá saindo aí é o Prado galera esse é onde vai aí ó dá ali meu pirra beleza vai os pirra não pode me ver galerinha os pirra só não a periferia toda e é Pedro é Pedro meu povo eu falo pro povo com a voz do povo e para o povo meu povo ó meu povo aqui é como eu falei a estação de Jaboatão galera aqui é a estação de Jaboatão tá vendo aqui tem um bocado de coisa aqui é a turma pegar onde vai aqui ó meu povo pra ir pra Vitória de Santantão essas pessoas estão tudo esperando o onde vai ir pra Vitória de Santantão e agora a gente vai lá no centro galera de Jaboatão vamos lá no centro ver como é que tá o centro de Jaboatão tá vendo galera quando vocês ajudam o canal aí o canal não para eu vim lá de Recife galera de bicicleta na paz de Deus vocês ajudaram aqui já é o comércio galera então nós estamos aqui eu não paro não meu povo teu funcionário Pedro não para galera para não é Pedro paro nada galera eu tô sempre na área em meu escritório e aqui é a rua então meu povo aqui é o centro de Jaboatão a gente vai passar ali pra gente passar ali no comércio galera de Jaboatão de Guararapes aqui é o centro de Jaboatão galera pra vocês que não sabem aqui é onde é o comércio mesmo forte de Jaboatão de Guararapes aqui ó tá vendo meu povo Jaboatão também é uma cidade linda galera boa de morar o custo de vida aqui é bom galera é barato é excelente vocês aí estão procurando uma cidadezinha top pra vocês aí morar que é uma delegacia da polícia civil nesse prédio aí galera tá vendo delegacia de da polícia civil de Jaboatão do Guararapes e aqui é o centro galera como se fosse o centro da cidade do Recife ó tá vendo meu povo onde a gente tá hoje tô trazendo vocês aqui pra Jaboatão dos Guararapes galerinha se senta abraçado todas as comunidades aqui de Jaboatão dos Guararapes esse aqui foi o primeiro vídeo aqui de do centro ó meu povo aí é um cola aí que vende roupa aí ó e aí é tudo barato galera tem que entrar aí meu povo vai lá pra dentro meu povo mas assim vai ficar pra outro vídeo galera vou levar vocês aqui pra o centro mesmo de Jaboatão pra vocês verem como é o centro já falo pra vocês meu povo o centro aqui independente que não é de Recife que não é no município de Recife mas o centro aqui é topado galera vou falar uma coisa a maioria das vezes aqui é lota mais do que o centro da cidade galera porque a turma não tá indo mais pra cidade mais não meu povo lá pro centro muitas pessoas tá indo pro nosso centro do Recife por quê Pedro por quê porque o comércio de bairro tá muito forte galera o comércio de bairro praticamente tá muito forte então tá tirando as pessoas de lá pro centro da cidade do Recife galera então aqui ó como é que as periferias aqui de Jaboatão é sempre lotado de gente galera lá de cá é ponto de ônibus lá de cá é a feira tá vendo meu povo como é bacana aqui e aqui ó meu povo é 100% dessas motos que tu tá aí vendo aí toda parada aí todas elas são mototáxis galera e é é galerinha as mototáxis que leva as pessoas pros bairros daqui pros altos daqui de Jaboatão meu povo só pra vocês entender como é que as coisas aqui funcionam aqui as partes altas meu povo só vai só vai com moto galera só vai com moto e como tu sobe Pedro eu subo né galera mas tu vê como eu desço eu desço quase infartando meu povo só pra vocês terem ideia porque é muito alto meu povo é muito alto e assim o canal Coisa de Recife vou por aqui depois volto pela outra o canal Coisa de Recife não tem costume não galera de subir alto Pedro tá subindo agora meu povo agora mas com muito orgulho pra vocês conhecer a nossa capital de Recife a nossa capital de Jaboatão nossa capital de Aulinda e todas elas galera e todos os bairros ô Pedro tu é pra todos os bairros meu povo o que der pra nós ir nós vai entrar meu povo em nome de Jesus as pessoas já estão conhecendo que Pedro é um tipo de uma pessoa galerinha que é dá valor às comunidades fala pelas comunidades mostra as belezas das comunidades então meu povo a turma tão tudo abraçando aí Pedro tão tudo abraçando aí o canal Coisa de Recife galera eita esse canal aí é um chegado meu embora que nem me conheçam essa que é a verdade mas diz assim isso aí é um chegado meu assim pro estilo né meu povo o estilo periferia o jeito de falar periferia então meu povo as pessoas tipo se identificam aí não ninguém mexe abaixa a orelha abaixa a orelha que Pedro tá passando aí Pedro vai fazer só o trabalho dele e deixa Pedro passar de boa e Pedro passa galera sem fazer mal a ninguém graças a Deus sem atrasar o lado de ninguém meu povo é isso que é ó que moto top isso é o que é o gratificante meu povo aqui ó meu povo hoje eu vou fazer só o centro galera esse vídeo aqui é só o centro depois você sente pra cá a gente vai lá pra Moreno galera e por que que não vai pra Moreno tá doido hoje vou pra Moreno meu povo mas vou pegar votando galera vou pra Moreno mas em outra ocasião eu acho que eu vou de onde eu acho que eu vou outros dias aí galera vocês aí vão não vão perder vídeo de nenhum canto daqui de Recife meu povo quando eu fiz esse canal aí galerinha pra vocês terem ideia eu fiz o nome do nosso estado galera o nome do nosso estado então quando um diz assim canal coisa de Recife meu povo pra vocês terem ideia pra vocês conhecerem tudo de Recife galera então o nome não foi feito à toa galera pra que vocês aí entendam não foi feito à toa foi pra que vocês aí e outra meu povo pensando também 100% também os meus irmãos conterrâneos galera e é Pedro tem os irmãos conterrâneos tem se encontra em São Paulo Rio de Janeiro na Bahia em todos os estados do Brasil galera então eles tem saudade né meu povo eles tem saudade da terrinha dele então Pedro mostra a terrinha dele Pedro vai deixar sempre eles atualizados ô Pedro eita Pedro eu pensei que tava assim assim assado mas não tá não então meu povo eu faço pensando também nele ó galera aqui é tudo da periferia de Jaboatão de Guararap aí é o colégio Agape tá vendo então meu povo aqui é tudo alto galera a gente vai lá da parte alta ó de Jaboatão meu povo vim de lá de Recife trazer vocês aqui a Jaboatão dos Guararap meu povo pra vocês conhecerem esse município conhecer esse aqui esse pedacinho aqui de Jaboatão vocês nem ia ficar ali fora não galera ia não Pedro 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 deixa demais Pedro vai deixar vou passar aqui pelo centro aqui pela caixa na época na época aqui da da pandemia essa rua aqui ficava lotada galera porque era uma imensidão de pessoas é pra sacar o dinheiro galerinha hoje em dia não tem mais não né meu povo hoje em dia a turma já recebe já no Pix já então facilita um bocado aqui ó é onde fica os estacionamentos galera aqui dos dos mercadinhos daqui de Jaboatão a gente fez o bairro de poxa aquele bairro é o que galera daqui a pouco eu me lembro galera o nome do bairro que a gente fez então meu povo agora a gente tá aqui no centro mesmo de Jaboatão dos Guararapes meu povo pra que vocês aí conheçam não conhecia mas Pedro vai deixar vocês aí conhecendo como é o centro dessa capital aqui desse pedacinho de município daqui de Jaboatão galera e é Pedro é Pedro eu faço tudo pensando em vocês galera eu faço tudo pensando em vocês porque vocês é a pedra preciosa sem vocês meu povo eu sempre vou frisar eu não sou nada galera eu não sou só não Pedro sou o que sem vocês ninguém nenhum canal de Youtube galera pra vocês terem ideia é nada sem vocês então eu friso eu dou muito valor a todos vocês galera dou muito valor a vocês aí vem a pessoa e diz assim pô esse Pedro assim puxa sarninha demais pro inscrito dele galera aí eu digo assim pra essas pessoas aí ó eu digo assim pra essas pessoas aí ó meu povo se tu não der valor a teus inscritos vou falar uma coisa pra vocês galera tem outras pessoas que dá galera e a gente sem vocês aqui que faz conteúdo né galera que nem eu tem que entender meu povo que sem um inscrito a gente não é nada galera é nada porque eu digo isso por o comércio de experiência própria galera eu quem era eu sem vocês quem era eu sem vocês galera vou passar aqui pela outra parte do comércio aqui ó aqui também é o comércio de Jabotão galera quem era eu sem vocês meu povo eu era uma pessoa que passava pelos cantos ninguém dava valor ninguém dava nada por mim galera hoje em dia aonde nós passamos nós somos respeitados nós somos conhecidos galera mas pra isso acontecer foi preciso que vocês me dessem um apoio foi preciso que vocês me dessem uma moral galera então eu sempre vou ser justo com vocês sempre eu vou exaltar é tudo que vocês fizeram comigo galera e com o canal meu povo olha pra mim eu quero te ver bora Mago olha pra mim eu quero te ver galerinha então meu povo é exatamente isso aí meu povo eu sem vocês eu não sou nada e aqui a gente tá no centro galera no centro de Jabotãozão estamos no centro aqui topada aqui da feira aqui ó lá atrás meu povo dá uma olhada lá pra trás então a gente tá aqui galera no centro pra vocês verem um pouquinho como é que é o nosso centro vira a câmera aí Pedro então meu povo eu agradeço muito a vocês de coração aqui é um canal galera canal aqui de Jabotão canalzão aí isso aí quando enche meu povo porque nós se pela galera porque a gente já não tem nada né meu povo essa aqui é a verdade galera a gente já não tem nada então a gente assim tem tipo medo né meu povo que a gente perca assim as coisas que às vezes a gente soou às vezes não né sempre que a gente soou tanto pra ter galera então a gente quando vem perder uma coisa nós ficamos muito bravos galera fica Pedro fica Pedro a gente fica irado galera porque a gente sabe como foi pra comprar e pra botar no lugar galera é complicado aqui já é mais ou menos o final galera da feira bora galera aqui praticamente é o final da feira galera pra vocês entenderem aqui como é que é a feira aqui galera então a gente vai voltar lá pra feira pra vocês dar um giro pra vocês conhecerem toda a feira de novo e a gente vai voltar lá pro centro de novo pra vocês conhecerem vamos lá conhecer o centrão de novo de Jabotão vou falar uma coisa pra tu aqui é bonito demais galera e eu amo isso aqui eu amo esse contato humano aqui galera eu gosto de ver as capitais assim os bairros os municípios tudo assim animado as pessoas comprando galera então meu povo aí eu fico muito orgulhoso quando a gente vê nosso estado as pessoas com poder aquisitivo né galerinha muitas das vezes a gente já viu nossos estados daqui do Recife e outras diversas capitais as pessoas tudo passando com expressão de tristeza porque não tinha um centavo no bolso pra comprar nada galera e hoje em dia a gente vê nossos conterrâneos assim passando tudo alegre meu povo tudo mostrando os dentes parecendo mal tecrado galera tudo branquinho meu povo então isso aí me alegra demais meu povo se alegra peruixa tem nem dúvida galera tem nem dúvida eu quando eu vejo a felicidade expressada no rosto de uma pessoa galera eu fico tão emocionado meu povo tão emocionado porque nós somos muito sofredor vamos voltar de novo lá pro centro porque a gente somos pessoas muito sofredor meu povo nós do nordeste galera somos muito trabalhador galera mas assim nós somos muito sofredor aí muitas pessoas dizem assim ó Pedro tu não deixa de fazer vida pra trabalhar meu povo vocês tem que entender já falei 500 mil vezes se vocês olharam os primeiros vídeos eu vou mostrar minha tomografia vou com todos meus exames minha amoleta que tá lá em casa então eu tenho o pé do osso do calcanho esquerdo galera trincado meu povo então se eu andar muito ele incha galera então meu povo só pra vocês terem ideia aí teu amigo Pedro no pesado não vai ter serviço não aí tu fala e por que tu não vai pegar um serviço maneiro eu estudei por acaso não estudei não galera então porque eu estudava eu comia então não tinha como galera então hoje em dia graças a Deus eu faço meus conteúdos aqui meu povo sentado na bicicleta e narrando pra vocês o que eu vejo o que eu penso galera então meu povo quando vocês entrarem pra me criticar galera primeiro vai conhecer minha história lá atrás que eu já contei meu povo de vez em quando eu falo aí eu conto aí muitas pessoas maldosas entra aí no canal pra não muitas pessoas não uma pessoa aí de vez em quando eu entro aí não sabe nem minha história então começo a criticar e outra viu meu povo eu sou uma pessoa que sou muito transparente galera eu olhei pro pneu agora eu precisava que o pneu murchou de novo já deu aquele como é que se fala eu fiquei aquela já fiquei tenso mas não é não galera então meu povo então esse aqui isso aqui foi o centro de Camaragibe vira pra mim meu povo então meu povo eu tentei trazer vocês aqui tentei não trouxe vocês aqui pra Jabotão ó Pedro já tá se aperreando tanto que já tá ficando um caibo galera aí então meu povo trouxe vocês aqui pra Jabotão de Guarará pra vocês ver um pouco daqui de Jabotão meu povo se vocês gostaram do vídeo curtam compartilhem se inscrevam no canal Coisa de Recife ó meu povo vou ver uma coisa ali tão interessante então vou parar pra vocês ver galera é uma coisa que a gente já não vê mais muito tempo assim meu povo eu fico encantado com as coisas que a gente não vê mais muitos anos galera vê que coisa linda galera esse canal aqui de Jabotão meu povo vê que coisa linda galerinha hoje em dia a gente não vê mais beleza onde a gente mora então meu povo quando eu vejo as belezas praticamente eu paro ó galera se vocês olharem é tipo uma cachoeirinha meu povo e do outro lado ali que é bonito meu povo vou lá do outro lado tu vai por vocês por vocês por vocês galerinha eu vou meu povo aqui tem muita pedra galerinha esse lado de cá isso aqui quando enche é tão bonito meu povo agora não se engane não galera não se engane porque aí tem jacaré aí tem cocodilho aí tem capivara tem tudo ó Pedro mas tá seco é seco e ele se intoca meu povo ele se intoca então meu povo essas casas aí ó na época de chuva tudo se quebra galera aquelas que tem aquelas colunas ali ó tudo se quebra por que Pedro porque quando a maré vem ela arrasta tudo galera ô Pedro e por que as pessoas fazem casa na beira do canal motivo óbvio né galera porque as pessoas não tem condições né tu acha se as pessoas tivessem condições as pessoas iam fazer moradia ali num dia né meu povo então galerinha aqui foi o vídeo de Jabuatão de Guararap mostrando aqui essa cidade pra vocês fui até a próxima meu ajeita Pedro eu quero te ver ajeita meu povo valeu meu povo muito obrigado curtam compartilhem se inscrevam aquele que ajudou Pedro ajudaram o Pedro ali ó meu povo vocês ajudaram ali ó meu povo foi homem e mulher galerinha homem e mulher disse mesmo assim ó Pedro eu vi Pedro lá chorando quase chorando com a expressão de tristeza me deu uma dor no meu coração por que Pedro eu não sou assim um parente teu próximo Pedro mas tem muitas coisas aqui contigo Pedro eu me identifico então Pedro você já sofreu muito não vai passar mais por aperreio galera e vocês aí ajudaram a bicicleta a gente ajeitar ela tá vendo meu povo quando vocês ajeitam a gente chega no estanto então meu povo eu nesse vídeo que eu tô fazendo agora de Jabuatão vou falar o nome de tudo vou falar não né galera porque eu tô eu não vim com a ficha de nome não galerinha mas assim quando chegar em casa eu vou botar lá no vídeo lá o nome de cada um que ajudou aí Pedro e fizeram com que nossa bicicleta se ajeitasse e a gente voltou a fazer nossos conteúdos eu amo todos vocês tanto os homens eu amo de paixão tanto as mulheres eu amo de coração todas vocês se senta se abraçado com seu amigo conterrâneo Pedro apresentador do teu canal do teu canal Coisa de Recife tchau meu povo até a próxima galerinha aqui a gente finaliza o vídeo aqui no Jabuatão dos Guararapes então fui meu povo se Deus quiser até a próxima a gente vai se ver em outros bairros daqui de Recife